Eu vou aproveitar que daqui a três dias é dia de algum dia de São Jorge Se gastar de Diego que tá falando também É, padroeiro dele É, ele é bom, bom, bom É só muito cantando o mundo, todo mundo escuta todos os dias Vamos lá Jorge vem de lá da capa doce Notar de seu cavalo na nossa lança Defendendo o povo do perigo Das mazelas de inimigo Vem trazendo a esperança Jorge, nosso povo brasileiro A alma de guerreiro Não cansa de lutar Vem sentando com o dragão um dia Com a sua companhia A gente chega lá Olhando para o céu, sou capaz de ver Salve, Jorge, na rua Vem sentando e levantando sempre com você Salve, Jorge, na rua Olhando para o céu, sou capaz de ver Salve, Jorge, na rua Vem sentando e levantando sempre com você Salve, Jorge, na rua Jorge vem de lá da capa doce Montar de seu cavalo na nossa lança Defendendo o povo do perigo Das mazelas de inimigo Vem trazendo a esperança Salve, Jorge, na rua Jorge, nosso povo brasileiro A alma de guerreiro Não cansa de lutar E enfrentando o dragão um dia Com a sua companhia A gente chega lá Olhando para o céu, sou capaz de ver Salve, Jorge, na rua Eu quero levar até o chão com você Salve, Jorge, na rua Olhando para o céu, sou capaz de ver Salve, Jorge, na rua Salve, Jorge, na rua Olhando para o céu, sou capaz de ver Salve, Jorge, na rua Olhando para o céu, sou capaz de ver Salve, Jorge, na rua Olha aí, show de bola Diego de Coló Анgemon cantando aí Obrigado.